E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e é o seguinte, jovens Recebi um e-mail muito gostoso da minha patrocinadora A Nuvem, pra quem não sabe A Nuvem me patrocina, né? E eles mandaram e-mail com os lançamentos de jogos desse mês E aí entre as The Witcher, aliás o The Witcher 3 Mais barato do mundo está lá Vou deixar o link aí na descrição pra vocês E qual que é a parada? Eles mandaram um jogo Que vocês já pediram muito aqui no canal E eu nunca trouxe, porque eu não sei Eu não sei, rola um medinho de jogar Rola várias coisas, mas hoje eu finalmente Decidi perder esse medo e decidi Trazer pra vocês este Que é o lançamento desse mês, aliás, né? Por isso que eles mandaram a DLC dele, é o lançamento desse mês O link vai estar tanto do jogo quanto a DLC Aí na descrição, beleza? E eu vou ter que dar muitos pedidos hoje E como vocês já viram, eu vou jogar Eurotruck Simulator, jovens Pois é, já abrimos aí Eu falei, vou trazer primeiras impressões Fortes, né? Normalmente eu jogo um pouquinho antes Eu posso escolher aqui a minha foto, certo? E eu quero ser, vamos ver Mano, mano de boneco, caminhoneiro tem que usar Boné, né, viado? Eita, pô, tem o Papai Noel aqui no meio Tem o Papai Noel, brother, meu Deus Caraca, como assim? Bom, eu vi esse brother com cara de maluco Que eu quero ele O meu modelo de caminhão preferido Vai ser o que mais parecer com o O Autobot lá Esqueci o nome dele lá O Megazord, sei lá Foda-se E aí é que a gente escolhe a marca Mano, esse jogo dá pra colocar muito mod Ele pode virar uma série aqui no canal Se eu gostar E se tiver aquele seu joinha, aquele seu favorito Lembrando, esse jogo estava ainda na nuvem Foi ela que mandou nuvem Muito obrigado Vamos ver essa experiência aqui no canal Como é que vai ser Se vai ser interessante Ok, agora a gente pode escolher algum lugar pra começar Tem Paris, a França Tem o DLC Cadê o DLC? Eu queria... Eu não sei É ir no Eslováquia, o DLC Acho que é Braslava 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 Mano, a gente pode escolher algum lugar aqui Eu não sei se eu vou escolher a Alemanha Olha, mano Tem muito... Oh, tem a Europa inteira aqui É Eurotruck Simulator, né Pati? Sua mula É lógico que tem a Europa inteira Ok Eu sempre quis conhecer a Itália, galera Então a gente vai começar em Venecia Venecia Itália Confira... Não, aqui ó Itália Venecia Confira minha seleção Você gostaria de um tutorial? Não Foda-se Olha só, pessoal Começamos Meu Deus, quantas pessoas Eu já não vi jogando isso Olha ali o meu retrovisor Olha, eu tenho o retrovisor ali, cara Que legal Tá, isso é bem legal mesmo Eu tenho aqui um GPS Eu tenho um retrovisor aqui O meu caminhão já está funcionando Já está ligado, jovens Olha que delícia, velho Oh, eu sou caminhoneiro, mano Que louco, tio Vira pra cá O que eu tô fazendo? Eu não sei, velho Vamos lá Olha o GPS aqui no cantinho Que irado, mano Caralho Tem tudo no caminhão, velho Oh, mas vocês estão... Oh, eu sou ruimzão, tá ligado? Oh, tio Oh, tiozão Eu conheço todos os sotaques Eita, cuzão Eita, cuzão Eu acho que eu fui mutar Ah, velho Caralho, tem um caminhão E eu travei numa cerca Sério? Ah, tá Eu tô com uma carga, gente Já Que loucura Pera Eu não sei o que tá acontecendo Essa é a grande verdade Assim, estamos aprendendo Eu bati no negócio Com um puta caminhão Eu falei Nossa, eu vou destruir tudo, né Olha, é isso aqui que eu tenho que fazer? Só isso? Será? Ah, eu tenho que deixar a carga ali, ó Para pular, parte de estacionar e reboca Completar a carga Você perderá a bônus de estacionar Não, eu vou estacionar essa porra, viado Como é que muda a câmera disso aqui? Olha só, velho Tem outras câmeras Beleza Então, para Para, caminhão Caralho, é muito difícil, mano Como assim? Que loucura Olha eu ali Tá Rodopiei Agora é só aqui, ó Errou Ah, não, não Fiz tudo errado já Calma Eu não sei fazer isso É a primeira vez que eu tô jogando Gente, me desculpem Encalmou, ó Ajeitei Para, para, para Aí, ó Gira tudo para o outro lado agora Vai Vamos ver Assim, ó Assim Isso, garoto É tipo o corpo de uma minhocona Ai, ai Eu vou quebrar essa porra, gente Para Malandro Que bagulho difícil Da porra Tá, calma Posiciona o pneu, né Mano Olha que louco Mano do céu Eu vou ficar duas aves Gente, eu não contei assim, né Eu precisei fazer três vezes o meu exame de carta Para tirar a carta do carro, né Ahn Foi difícil Pra caramba, né Opa, opa, opa Opa, não, não Tá Tá bem errado isso aqui mesmo Para de dar ré Alinha essa bagaça aí, véi Alinha essa bagaça aí Não, parça Errei tudo de novo, parça Calmou assim Eita Calma Calma Foda-se 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 Ó, GameZong Gamos o nosso primeiro salário de gol Um de experiência 360 euros É bem legal aí Saber que a gente não contou aquela multa lá de Parol Vermelho Foda-se Excelente Eu recebi A nota Excelente Bom, então pessoal Começamos aqui, né O nosso caminhoneiro aí muito bonito Pra Tiff Extreme E a gente vai Ahn O meu modelo favorito é o Volvo FH16 Eu quero jogar Mercado de trabalho Vamos ver Trabalho rápido Eu quero fazer um trabalho rápido Ok, tem um carregamento de tomate da Euroguris Ela vai pagar 3.400 São apenas 13 quilômetros Eu vou pegar este trabalho para mim, jovens Pois é Vamos lá fazer a nossa primeira grande entrega Porque na verdade Eu só atravessei a rua com um caminhão E eu já bem me fudi Né É um jogo bem difícil pra se jogar aí no teclado Né Mas tudo bem A gente vai conseguir Lex Eu confio na gente Primeiro desafio aqui vai ser Achei o portão já ali, entendeu Vamos mudar de câmera aqui Eita porra Mantei muita câmera, velho Pô, como é que eu vou sair ali, velho O portão tá todo torto Pera, vira tudo Olha esse caminhãozinho É legal, mano Ele é menorzinho, mas é legal Liguei, liguei A gente faz aquela curvinha marota, ó Eita, cuzão Beleza, ó Já ajeitei o caminhão Tô pegando as manhas, velho Tô pegando as manhas Vamos lá, então Pra onde eu preciso ir? Eu preciso ir pra esquerda, né Ok Então a gente vai aí ver Eu não dei sete Eu acho que não precisa Se pá, não sei Opa Aí, ó Já ajeitei aqui o caminhãozinho Ok Tem o limite de velocidade ali Que já apareceu no GPS Tá Por enquanto o transporte do caminhão Está sendo tranquilo Certo Temos um farol ali Vamos correr pra aproveitar Não vamos não Não pode fazer isso Não é um carro Não se aproveita farol Então vamos lá Agora a primeira pessoa, né, gente Porque simulador, né Simulador pessoal brigou comigo E você já falou Ah, chief Simulador da primeira pessoa Aí, ó Freio aqui, ó Beleza Opa Não podia rolar uma musiquinha, né Dariro R Não Ah, reprodutor de moda Dá pra colocar a música, gente Que legal Que legal Que legal Que legal Eu não vou colocar por causa de direitos autorais, né Vocês estão ouvindo o busiquinha aí Ah, ok Eu preciso Ai, abriu pra mim Vamos lá Vamos caminhãozinho Bem na moralzinha assim A gente vai dar aquela endireitadinha Certo Devagar Tem que virar na roda devagarzinho Pá Consegui Alinhei Ajeito a roda agora pra esquerda, jovem E é isso aí, pessoal Tamo indo benzão aí, leque Tamo respeitando os limites de velocidade urbana Ó uma rotatória agora Caminhão na rotatória Apesar que não é Alabama Eu estou na Europa Eu não posso esquecer disso Opa Dá pra buzinar? Vai buzinar Eita, pô QP Freio de mão acionado, gente Tem o freio de mão no espaço ali B, o KC Não, não é o R O R é o rádio e tal Tudo bem Vamos continuar Eita, pô Eu desligo o carro, véi Eu desligo o caminhão, mano Acelera o caminhão Acelera o caminhão Eu desliguei o caminhão numa colina Caralho Imagina se eu tivesse aqui que trocar de marcha Ou coisa do tipo Eu tava fudido Beleza Eu tenho que virar a esquerda E ir a caminho de Verona Ó que da... Olha que da hora a cidade, velho As estradinhas Muito louco, hein, velho Eu tô realmente me sentindo um caminhoneiro Melhor que só se eu tivesse aquele... Aquele... Aquele volantinho e pá, né Então aí o bagulho fica a outro nível, né, mano Meu Deus do céu Beleza, então Tamo indo aqui a milhão, velho E eu... Eu queria prender os... Ó, vamos dar um freio de mão aqui Louco, se liga, ó É... Ah, não dá O freio de mão não é que nem de carro Ah, eu pensei que era tipo Uou, freio de mão Ok, o que o B faz? Nada N, M Tá, o M E eu abro o mapa do mundo, gente Bom, acho que aqui eu vou tocar o pé na estrada mesmo, né E... Será que eu fico com sono nesse jogo, né Tem que ficar com sono Tem um monte de coisa aí que acontece É bem legal mesmo Ah, eu preciso ir reto aqui, certo E fazer a rotatória depois disso aqui Beleza Calma aí, diminui Precisa tá 40 por hora aqui Eu tô... Eu tô oficialmente, provavelmente, quebrando o limite De velocidade Tava mesmo Aí a gente vai fazendo a curvinha com bastante cautela aqui Olha como eu sou caminhoneiro, parça Olha isso, parça Ó a rodinha ali, só no... Só... Não peguei a grama, velho Não peguei a grama Eu tô fazendo as 5 por hora Mas foda-se O importante é eu estar fazendo, gente Não bota impressão E agora entrar na estrada sem causar nenhum acidente, hein Eita, cuzão Tá vindo um carro ali Vamos rápido Uou Uou Entrei Beleza Ok Lega, eu sou muito caminhoneiro Meu Deus do céu Que sensação estranha e boa ao mesmo tempo Tô feliz jogando esse jogo aqui Ok Agora é só... Olha, dá para mudar as câmeras A câmera é da hora, né, mano? Ó Essa câmera aqui é meu caminhãozinho Eu tenho que manter na fase da direita, né? Quanto eu tô? Tô a 70 por hora agora Aqui o limite nessa rodovia é de 80 Então a gente vai... E se eu soltar o pra cima Será que ele perde a aceleração? Perde Então eu preciso ficar, né? Assim, dosando o pé no acelerador Aqui no Brasil tem uma regra do 10%, né? 80 quer dizer que você pode andar até 88 Eita, cuzão É um pedágio isso? É um pedágio, gente Vamos encostar aqui, ó Diminui Eita, velho Ainda bem que meu freio é bom, mano Peraí Vamos ter que encostar bem pertinho ali, ó Nossa, velho Eu olho meu retrovisor e sinto muito orgulho de mim Meu Deus do céu Pressiona a seguinte tecla Enter Ah, eu paguei o pedágio, jovens Ok Então agora pode acelerar Vamos lá, caminhãozinho Pode voltar a funcionar Mano, o retrovisor é muito bom, velho Caralho, esse negócio é muito legal Ali, ó Tem um retrovisor Olha que da hora, velho Putz, a grila, bro Bom, beleza, então Vamos a milhão agora 70 por hora aqui É tranquilo Dá pra chegar Quanto tempo? 13 quilômetros? Uma viagenzinha aí, né? Bom, vamos pegar a estrada, então Opa, eu bati Eu fui fazer graça Colocar numa câmera legal E eu bati o caminhão, gente Eu causei um acidente Aqui eu não podia ter Bati numa parede invisível Eita Caralho Eu causei dois acidentes, brother Ixi, mano Vamos correr, vamos correr Eu não tenho dinheiro pra pagar, não, mano É meu primeiro trabalho aqui O chefe vai ficar puto, mano Caralho Eu fudi o caminhão Se pá, hein, velho Deixa eu ver aqui Se danificou o meu caminhão Caralho O maluco também é doideira, velho Viu que eu tava parecendo um bêbado Ali dirigindo E se jogou em cima de mim Que nem um louco, mano Aí não foi culpa minha, né, jovem Deixa eu pegar aqui a faixa da direita É, porque é uma faixa mais lenta, certo? Eu sou o motorista responsável, gente O caminhão tem que ficar na direita Ok Estou andando aí na faixa direitinho Opa, eu tô um pouquinho assim Ah, não, não, eu posso pegar até oitenta aqui Ok Olha o outro, olha o outro Vem cortando que nem louco, velho Esses motoristas é foda aí, parça Ai, caralho Ele feia a cabeça pra fora do bagulho Ele tipo E comecei a xingar a galera E aí eu bati o carro De novo Tá Eita porra Nossa, é difícil, né Ser caminhoneiro Todas as vezes que eu xingar um caminhoneiro Agora na estrada Eu vou pensar que a profissão dele Realmente não é fácil, né Tinha um cara ali tentando Me ultrapassar pela direita Eu dei aquela fechadinha De leve, né O volante tá no lado normal Tá, né Do lado esquerdo Tá certo Por isso que eu não tô estranhando, né Se tivesse lado direito Porque na Europa normalmente é do lado direito Ah, não É só alguns países que é do lado direito Enfim Beleza Papo de caminhoneiro, né Jovens Afinal de contas Estamos aí Dando um rolê Eu tenho combustível? Tenho Não sei Tenho Tenho combustível sim Beleza Não preciso abastecer Agora somente relaxar E curtir a paisagem Aqui, ó Curtir a viagem De caminhoneiro Bom pessoal Estamos chegando em Milão Em Milano, né Estamos aqui chegando É o local Onde a gente veio trazer A nossa carga de tomates Os tomates que já estão Tomatinhos que eles deram Molho de tomate A gente aí Economizou um pouco de trabalho Do pessoal da fábrica De molho de tomate, né Nessa viagem Milano foi descoberta Olha O farol O farol Meu Deus Já foi Desculpa, gente Já foi Eu não consegui frear Eu tentei frear Não deu Eita, cuzão Caralho Estamos no caminhão, brother Tá, eu estou dentro da cidade Agora o limite aqui é um pouquinho Ah Puta que pariu Puta, velho Puta, mano Desculpa Caralho Desculpa Ô, grande Desculpa aí, mano Ele vai encostar ali, velho Vai dar merda Vai dar merda, entendeu Bati num caminhoneiro Puta que pariu Meu Deus do céu Eu sou muito motorista mesmo, viu Então, beleza Ele foi O filho da puta O cara foi e não me deixou ir, mano Caraca Deixa eu parar então aqui Mano, eu bati, velho Ô, eu bati umas três vezes Eu, nossa senhora Eu só não matei pedestre Porque eu não tinha pedestre na rodovia Senão eu teria matado também, velho Fiquei usando celular Eu sou o pior Eu sou o pior caminhoneiro do mundo, mano Meu Deus do céu Cadê a luzinha aqui, ó Aceite farol Beleza, pessoal Estamos na esquina do nosso objetivo aqui Para aí, para aí, tio Eu sou um caminhão, brother Você me respeita, tá O carinha já vem jogando para cima do caminhão Como se ele fosse, né O super carro Beleza Tá, por aqui a nossa entrega O GPS Opa Mais uma multinha Por avançar o sinal vermelho Olha que beleza aí A nossa encomenda de 3 mil Foi por Foi para 1.500 Que bom, né Ok E aqui é o lugar que temos que entregar E agora vem o grande desafio do momento Certo, jovens Que é Como vocês sabem Fazer a baliza do bagulho Então lá vamos nós Calma Quero ganhar bônus Eu quero ganhar o bônus Por isso que eu vou estacionar essa bodega aqui, velho Então vamos começar mudando de câmera aqui, né Ok, ok, ok Aí a gente vai assim, ó Beleza Aí eu vou ter que girar a cabine pra lá Opa Tá errado já Tá errado já Pera Opa, assim Assim, isso Não, não, não Foi muito Foi muito Foi muito Foi muito Mas tá dando certo Calma Ai, ai, ai Meu cu Calma Ajeitar um pouquinho o caminhão pra esse lado daqui, ó Putz, a gente devia tentar de red de cara, né Esse pá Calma Vamos ajeitar bem o caminhão pra cá Assim, ó Opa, garoto Acho que agora a gente vai conseguir Aqui tem uma portinha pra ajudar, hein, gente Calma Calma Agora vamos ajeitar o caminhão assim, ó Ah, não, mano Ô, eu sou muito burro, velho Eu não tenho noção das coisas Calmou Vai, vai, vai Estérce 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 Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Calma, pera Eu vou terminar de ajeitar assim, ó Foi Calma Calma Ah, é muito difícil isso, meu Deus Calma Calma Eu vou fazer assim, ó Assim vai ser mais fácil Porque eu vou ver o lado que eu quero virar a porra da cabine Não vai ser mais fácil, mano Ao contrário, vai ser mais difícil Calma Vamos ver o seguinte, ó Vamos alinhar o caminhão assim, ó Opa Ô, amigo Ô, amigo Ô, 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 ô Calma aí Segura aí e empolga, fera Segura aí e empolga Calma Agora a gente vai dando ré assim, ó Bem devagarzinho, ó Não Devagarzinho Puto Foi Posicionei Agora acho que vai, hein, senhores Algo me disse que agora vai, senhores Algo me disse que agora vai, senhores Esse vai ser o momento mais feliz da minha vida É muito sério Calma 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 Meu Deus Meu Deus Eu tô conseguindo, gente Para, 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 caminhão Agora para Ajeita a roda Deixa a roda retinha assim, ó Deixa tá retinha a roda Não tá retinha a roda, não Agora tá retinha a roda Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Vai, vai, caminhãozinho Vai, caminhãozinho Puta Que pariu Caralho Eu sou muito caminhoneiro E jovens Ó, apertei o T agora Eu desengatei Eu percorri 250 quilômetros Em 3 horas e 28 minutos Eu ganhei a bagatela De, deixa eu ver Eu ganhei 3.400 Mas eu fui montado tanto Que foi para 2.300 Mas tá valendo, jovens Se vocês gostaram Se vocês querem mais Euro Truck Simulator Deixa o seu joinha E se você quiser jogar o jogo O link tá aí no topo da descrição Euro Truck Simulator 2 E a expansão Que também é lançamento Aí da A área do bagulho Tá louco, cachoeira E a nuvem Tá com preços incríveis Inclusive É o The Witcher 3 Mais barato do mundo, jovens Então tá esperando Que o link na descrição Muito obrigado Até aqui Um abraço do Pati E até a próxima E valeu